Música No meu quarto mandato, vou continuar na mesma direção. Saúde e educação é prioridade e o governo tem que cumprir aquilo que é determinado pela legislação de orçamento específico para essas duas áreas. E na área de saneamento ambiental é impossível estarmos convivendo hoje com a falta d'água no nosso estado. Então, uma pauta que eu vou me dedicar na área de saneamento ambiental é lutar para ter água de boa qualidade para a população toda. Para a população da Zona Oeste do Rio de Janeiro, lá de Riba e de Santa Cruz, como também para Baixada Fluminense. Não desmerecendo as demais áreas, mas a pauta do saneamento ambiental, água e esgoto é importantíssima, como também a questão do tratamento do lixo adequado para evitar a poluição nas nossas lagoas e nos nossos rios. Não desmerecendo as demais áreas, mas a pauta do saneamento ambiental, água e esgoto é importante para evitar a poluição nas nossas lagoas e nos nossos rios. Não desmerecendo as demais áreas, mas a pauta do saneamento ambiental, água e esgoto, água e esgoto, água e esgoto, água e esgoto, água e esgoto.